Os talentos Jesus nos tem dado Dons celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidado Cranjeá-lo servindo ao Senhor Cranjeai, grandeai nos talentos Sou meu muito, Senhor, vos por orar Vigiai, estou sempre atentos Eis que Ele a porta está Sem tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar Herdaremos seus bens permanentes No recuso da glória sem paz Cranjeai, grandeai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos por orar Vigiai, estou sempre atentos Eis que Ele a porta está Dirigente, tesoureiro, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondemos Se quisermos a glória afluir Cranjeai, grandeai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos por orar Vigiai, estáis sempre atentos Teis que Ele a porta está Vigiai, estáis sempre atentos Desejo só por ti, Senhor Cumprindo sempre teu querer Mostrando a luz ao mundo enganador E consagrando a ti meu ser Por ti vivo, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, amo e reverente O teu nome bendirei Viver por ti, Senhor, ou faz-me andar em teu amor Em paz prosseguirei de fé em fé E vencerei, ó Deus potente E vencerei, ó tentador Por ti vivo, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, amo e reverente Com minha alma, amo e reverente Por teu nome bendirei Viver, ó Deus potente Viver desejo, ó Deus, em retidão Com as virtudes celestiais De ti, ó Deus potente De ti, ó Deus potente E as riquezas eternas Por ti, Senhor, sempre viverei De ti, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma muito reverente O de Teu nome bendirei 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 Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu E veio, portanto, a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos Deus se empurrou Para aquele que semeou A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a loucura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Frutos para honra e glória Amém. 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 O Teu manto de amor se emprestar sobre mim, minha vida Te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Meu destino de luz vejo ao longe, Senhor, que jamais olharei para trás. Minha crença em Ti guardarei, Redentor, Teu poder virtuoso me faz. O Teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida Te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Teu intento, Senhor, vem revelar, preciosos são os planos Teus. De valor em valor, quero aqui terminar A carreira proposta por Deus. O Teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida Te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. A fortaleza de todo crente É Deus que tudo criou É na angústia, socorro presente É quem do bom nos formou Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações Sobre a terra é ele exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes e a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus que sona os corações Tudo debaixo das mãos Deus encerra Pois é de tudo, Senhor Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações Grande é o Deus que nos tem agregada Sempre conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem vida nos dá Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações Grande ouzo é o nosso Deus O Deus que sona os corações 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 Vinho vamos nós andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de no céu morar Sou a verdade, disse o Salvador Nessa verdade vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em breve irão entrar Música 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 Eu sou a vida, disse o Redentor É essa vida que sobrou o mal Vida perfeita, vida de amor Vida sublime e celestial Ninguém virá Não vai ser, não dormi Disse Jesus, autor da salvação Sou o Senhor A dar de vós sem fim Só lhe alcançarei o credenço Música 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 Foi grande a tempestade Que no mar Que no mar se levantou Ondas cobriam o barco E a todos temor causou O mestre O mestre estava dormindo Foi despertado então O mestre estava dormindo Foi despertado então Pelos que a ele pediam Socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal Paz seja em vós Ventos e mares se aquietarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com feroz Portanto com feroz deveis lhear Pois está pronto a vos salvar Tem de paz, tem de paz As ondas cessam de encabelar Paz seja em vós Paz seja em vós Repreendendo o vento Jesus aquietou o mar E houve grande bonança Diante do seu mandar Nas provas e nas tormentas Me lhe deveis de fé Paz seja em vós Paz seja em vós Paz seja em vós, convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis demar. Pois Ele está pronto a vos salvar, tem de paz, tem de paz, as ondas cessam de encabelar, paz seja em vós. Amém. 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 Paz seja em vós, ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis demar. Pois Ele está pronto a vos salvar, tem de paz, tem de paz, as ondas cessam de encabelar, paz seja em vós. Amém. 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 Tua voz tão leiga de Cristo Redentor, que sempre me consola com seu sublime amor. A pastos verdejantes sempre me guiará, com seu cajado santo me apacentará. Amigo seu me chama, meu Salvador Jesus, o seu falar sublime da compreensão e luz. Quero aos pés do Mestre continuamente estar, quero nos seus conselhos sempre me deleitar. O meu Divino Mestre fala com mansidão e traz a minha alma grande consolação. Em todas as angústias, na prova ou na dor, dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor. Sinto a voz divina do meu fiel pastor, que sempre me ensina com infinito amor. A sua face um dia, na glória eu verei. Na bem-aventurança, regozijar-mei. Crianças eram encaminhadas aos pés do bom Jesus, o Redentor. A fim de serem abençoadas e conhecerem o seu amor. Deixai a mim vir os pequeninos, e não os impeçais, falou Jesus. Quem não se torna também menino, não tem entrada no lar de luz. Doutrina santa, excelente, ensina o Redentor aos seus viés. A Deus sirvamos humildemente, pois foi humilde o Rei dos Reis. Ó Deus e Pai, Senhor da eternidade, venho adorar-te, Santo Criador. Com fé e temor da Tua majestade, para os céus elevo meu clamor. Rogo, Senhor, por mérito de Cristo, dá ao Teu servo graça e saber. Aos olhos Teus desejo ser bem-quisto, nesta oração transforma o meu ser. Vem visitar minha alma, ó Deus bendita, das minhas provas me esquecerei. Eis-me aos Teus pés, ansioso e cumprido. Ardentemente te exaltarei. Amém.